Hi friends! No vídeo de hoje, algum muito sinistro aconteceu e a gente tá com muito medo. Por quê? Gente, já é de noite e o segurança veio tocar a nossa campainha e a gente ficou sem entender nada. E a gente foi lá na porta e ele nos disse, gente, que uma pessoa toda de preto, de capuz preto, toda de preto, deixou essa caixa na nossa porta. Ele perguntou se a gente tava esperando alguma encomenda ou algo do tipo e a gente ficou tipo, gente, gente, a gente não tá esperando nenhuma encomenda. A gente ficou muito sem saber o que que tava acontecendo, sabe? E a gente só não tá esperando nada, a gente ainda não abriu a caixa e a gente vai abrir com vocês. E a gente quer muito saber o que tem aqui dentro porque a gente não tá esperando nenhuma encomenda. Gente, mas será que a gente abre? Eu imagino logo que seja o quê? O carro, gente, porque tava todo de preto, de capuz preto, a gente acha que é o carro, né? Gente, olha essa caixa, uma caixa velha, esquisita. É, é grande, né? Pois é, o que será que tem aí? Eu tô com medo de abrir. Ai, eu também, gente, tô com medo de abrir. Só pode ser cilada isso. Eu tô muito curiosa pro que tem aqui. Gente, eu tô assustada. A gente vai abrir, né? Vocês acham que a gente abre? Ai, eu acho que sim, né? E se tiver uma aranha? Uma aranha? Gente, eu tenho medo de dar uma aranha. Mas, Ania, deixa o seu like, acompanha o vídeo aí. É, não sei se uma aranha, mas alguma coisa perigosa, sei lá. Qualquer coisa a gente fecha. Vamos ver, então. Então abre vocês. Qualquer coisa a gente fecha, você abre. Mas também vai assim. O que é que você vai pegar tesoura ou vai... Não, vai se afastar. Como que vai abrir isso? Parece que tá lotado de durex. É uma tesoura. Eu tenho unhas. Eu acho que tem tesoura ali na primeira gaveta. Ou eu tenho uma tesoura. Vai estragar a unha. Vai estragar a unha. Vai estragar a tesoura. É, gente, a gente acabou de estragar as unhas. Já precisamos antes de ontem. Gente, o que vocês acham que é? Vocês têm algum... É, não, acho que tá aqui. Vocês têm algum... Tem a tesoura de unha. A Mel acha que é uma aranha. Aqui embaixo da... A Mel acha que é uma aranha. Não tá aí, não? E eu acho que vai ter que usar as lindas unhas, gente. Gente, não tem nenhuma no banheiro? Tem, tem tesourinha de unha. Olha lá, aqui, Mia. Show. Tá na segunda gaveta. Vocês têm algum palpite? Vocês imaginam o que pode ser? Gente, eu tenho mais de ser algum bicho, algum inseto aí dentro. Mas escrevam um comentário assim que vocês acham que é. Eu não acho que vai ser inseto, não. Eu acho que vai ser... Vamos fazer esse link e ver se a gente ia ver alguma coisa. Vamos. Dá uma chacoalhada na caixa. Tem barulho, não. Será que tá muito cheio? O seu inseto tá tonto já. Gente, não tem barulho. Peraí, chacoalha. Pega na mão e chacoalha. Gente, não faz barulho algum. Será que tá deixando só uma caixa velha? Eu tô achando que tá muito cheia e não faz barulho. Não. É leve ou é pesada? Onde quer que eu abra a caixa? É leve, não é? É leve, parece que eu sou uma caixa. Gente, é dois lados. É esse que é dois lados. Meu Deus do céu, gente. Que medo. Dá pra abrir? Posso? Pode. Vou filmar, hein? Peraí, abre aí pra eu filmar aqui. O que é que tem? Mas tem plástico bolha. Um plástico? Pega o plástico pra gente. Que isso? Meu Deus. É um cartão do Round 6. É sim. Gente, é aquele cartão convite do Round 6. Gente, eu não acredito. Eu tô chocada. Meu Deus, será que tem mais alguma coisa? Vê se tem mais alguma coisa aí no meio. Nada assim. Aqui não tem mais nada também. Não tem nada. Gente. Vê o que que tem aí, Nia. O que que tá escrito? Tem um número. Um número? Posso mostrar? Não, de telefone? É, eu acho que sim. Ah, então melhor não mostrar. A gente pode tentar ligar. Pra ver o que que vai... Gente, eu tô chocada. Gente, mas o que que significa isso? Esse troço aqui do Round 6? Gente, eu não vi a série. Eu não sei aí se vocês viram, mas eu sei algumas coisas básicas. A minha irmã viu, me contou tudo. Não! Meu Deus do céu. Meu Deus. É importante. Tem um telefone ali. Deixa eu tirar isso daqui. É melhor. Gente, a minha irmã me contou algumas coisas. E eu sei que tá bombando na internet. A gente vê no Instagram. Isso aí é o símbolo, aquele cartãozinho que fazem o convite. Será que vão convidar a gente pra participar? Ai, gente, eu não quero ir. Gente, tem um troço que tá rolando que estão convidando alguns youtubers pra um ir verdade, né? Só que sem violência. Não tem isso não agora. Eu já ouvi falar disso também. Que tá rolando sem a violência. Aquele negócio da matança toda. Mas eu acho muito perigoso. Eu também. E nem sabe se é verdade, né? Ai, gente, por isso que eu quero ir. Como assim, minha irmã? É, vai ser divertido se for assim. Eu quero ganhar dinheiro, gente. Meu Deus do céu. Não, Lia. É arriscado. Vai arriscar por causa de dinheiro. Arriscar o quê? Arriscar a vida, gente. Não sabe o que que é. Não, mas não falou que ia sair violente e tal? Não, não tem um negócio que fala que quando entra, quando você tá no meio lá do jogo, você não pode mais sair, senão já era. E vai que só você bota pra sair. Ninguém mais consegue sair. Mas aí, por exemplo, se for sem violência, digamos que é com uma arminha de água. Mas você não sabe se é mesmo uma arminha de água ou não. Você pode entrar te enganando. E nem sabe se seria uma arminha de água. Gente, será que vai ser um... Cara, eu acho melhor... Por que que não manda uma mensagem? Não, não manda uma mensagem. Adiciona o número e a gente vê aí se tem foto no WhatsApp, se tem nome. Eu acho que tá mais pra 30 segundos. Gente, adicionei. Vou salvar o nome como Round 6. É, salva como Round 6. E esse, por favor, o que eu faço com ele? Ué, guarda? Guarda. Gente, salvei. Tá salvo aqui. E aí, tem WhatsApp? Não, oi. Tem, eu vi sua... Eu tô aqui no WhatsApp. Tá aqui. Ah, tá. Nick Pag. Peraí, me fala. Tem WhatsApp, tem foto? Não. Tem foto preta. Gente, cadê essa? Tem um negócio preto na foto. Tá online. O que que é online? Meu Deus. Eu vou mandar... Oi, como funciona o jogo? Oi, o que que é online? Bota assim. Boa noite. Recebi... Recebi... A caixa. Recebi a caixa com esse número hoje. Ai, que medo, gente. Eu acho loucura mandar mensagem. Eu acho que é melhor nem mandar. Eu já mandei. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Ai, gente. Que medo, que medo, que medo. Ai, meu Deus do céu. Tá digitando. Ai, meu Deus. Mãe, mãe, mãe. Ai, gente. Eu acho que é melhor bloquear, deixar isso pra lá. Manda mensagem. Já. Fala. Vocês aceitam participar do jogo? Meu Deus, tá vendo? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu falei assim, né? Nino, eu acredito. Você não escreveu. Você mandou assim? De verdade? Mandei, gente. Ai, pelo amor de Deus. Não, bota aqui não. Nino, você nem sabe. Você é mesmo que estão chamando de youtubers. Você nem sabe que jogo é esse. Gente, que isso, cara. Tem que colocar agora. Ele já tá digitando. Ele, ela, não sei. Ai, meu Deus. Não, digita antes. Pega e pergunta. Mas como funciona? Pra saber se eu quero... Pra saber se a gente quer mesmo participar. Gente, deixa eu digitar aqui. Que ele tá muito bem. Calma, calma. Manda alguma coisa. O que? Fala. É. Então, em breve, estarei vendo as informações da que vocês devem fazer. Ai, meu Deus. Eu não vou... Eu não quero informação, nenhuma pergunta. Do que que é o jogo que a gente quer saber. Pra saber se quer participar ou não. Gente. Eu não vou participar disso. Vocês são loucas. E agora que falou sim, como que vai sair disso? Gente. Gente, eu acho que ficou offline. Você mandou a mensagem? Mandei. Ficou offline. O que que você perguntou? Mas como funciona? Sobre o que é o jogo? É. Ficou offline. Vocês nem sabem se é uma coisa violenta e coloca que sim. Olha o risco. Olha que perigo. Mas não sabe. Tinha que ter perguntado antes. Imagina se agora colocou sim e não deixam mais a gente sair. Porque não tem um negócio. Porque não tem um negócio. Não tem um negócio que tem que a maioria decidir não querer pra poder parar o jogo. Imagina agora se a gente entra nesse jogo e não consegue mais sair. Mas também não teve na série. Que a maioria voltou e saíram e uns puderam ficar. Aí depois voltaram, mudaram. Não sei. Eu não assisti, gente. Escreve aí embaixo porque a gente não viu. Eu confesso que assim, o que eu gosto, o que eu e as meninas gostamos é comédia. Série de comédia. Então a gente não assistiu, mas a minha irmã me contou assim a história inteira. Gente, ai meu Deus. Eu sei que primeiro a batatinha frita um, dois, três. A brincadeira. A brincadeira, né? Tem bolinha de burro, cabo de guerra. Tem um de vidro que tem que pisar no vidro. Gente, será que vão levar a gente pra uma ilha? E a gente não vai conseguir sair? Não dá. E o Theo? Meu Deus. Olha isso. Ai meu Deus. Que loucura. E a gente achando que era o Carl é pior do que se fosse o Carl. Sim, gente. Porque o Carl pelo menos já falou que é uma pessoa do bem. A gente não sabe no que que tá se metendo. Olha a ilha. Gente, não façam isso. Se mandarem mensagem pra vocês, não aceitem participar, não. E agora? Agora eu não sei. Acho que o Beto tem que esperar mandarem mais informações. Mas eu vou mandar alguma coisa amanhã. Será? Ai meu Deus. Eu quero só ver no que que isso vai dar. A gente não tá nem acreditando. Porque além de entrar em contato com a gente, ainda disse sim. É, a Nia é animada ainda com a ideia. Mas gente... É porque elas fizeram um vídeo aqui brincando de batatinha frita 1, 2, 3 com... Então, mas viver assim. Com a Rei e com o Rui. Só que aquilo era uma brincadeira. E isso daqui que a gente não sabe se é real? Então, mas viver assim. Mas pode não ser. Mas pode ser também. Nia, gente... Não mandou mais nem uma mensagem? Ô, Nia, mas se tá baseado na história, a história é de matar. Mas falou que eu sou em violência. Aqui não falou nada, gente. Tô ouvindo na internet que tá rolando a brincadeira sem violência. Mas a gente não sabe. Bom, gente, agora... Não tem jeito. É esperar as próximas informações pra gente ver se a gente vai participar ou se a gente vai conseguir sair dessa, né? Ai, gente... Bom, foi esse vídeo, peraí. Se alguém ficar milionária, a gente não tiver participado, a culpa é de vocês também. A Nia tá querendo ficar milionária. A gente falou aí pra gente participar, viu, gente? Galera, comenta aí se vocês estão sabendo disso que tá acontecendo. Comenta o que vocês sabem sobre o Round 6, sobre a série. Tem que fazer algum jeito da gente sair sem ter que ir lá, ter votação e tal, né, gente? Como assim ter votação? Uma votação pra gente ver se consegue sair do jogo se a gente for mesmo. Eu não entendi. Uma votação... Ah, das pessoas não quererem continuar com o jogo. Não, tem algum outro jeito de sair, né? Será que tem algum outro jeito de sair? É, gente, comenta se vocês sabem. Não sei. Bom, foi esse o vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!